Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje irei falar a respeito do cartão de crédito Carme Steffens que ainda continua aprovando várias pessoas com excelentes limites, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês alguns limites lá no alto, tá galera? Limites muito top que foram liberados recentemente para clientes aí que solicitaram o cartão de crédito Carme Steffens então já quero te informar que se você ainda não solicitou o seu cartão de crédito da Carme Steffens o link vai estar na descrição desse vídeo e você pode solicitar o seu de forma totalmente gratuita porque eu te garanto galera que está aprovando só limite alto, tá? Muita gente pensa que ele parou, mas até o momento ele continua na ativa com força total liberando bons limites para várias pessoas. E se você quer tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e ficar informado a respeito de novos fintechs e bancos que estão abrindo no mercado a cada dia participe agora mesmo do nosso grupo de WhatsApp do canal Silveira Cartões e fique bem informado através das informações dos nossos participantes, tá galera? Lá tem pessoas de vários estados do nosso país que estão a todo tempo ali mandando prints, novidades a respeito de contas, empréstimos e muito mais, tá? Então após esse vídeo, corre lá e participe de forma totalmente gratuita. Bom pessoal, sem enrolação, indo direto ao ponto, vou compartilhar com vocês agora na tela alguns prints de pessoas que foram aprovadas aí com limites bem legais no cartão de crédito da Carmen Steffens, tá? Sei que essa é a melhor parte do vídeo, né? É a parte que vocês mais gostam, é de ver os prints aí com os limitaços liberados. Então sem enrolação, já deixa aí seu like, compartilha esse vídeo e tá aí na tela pra você o print desse cliente que foi aprovado aí no cartão de crédito da Carmen Steffens com limite inicial de R$ 7.700, tá galera? O limitaço aí, muito bom, né? No cartão de crédito do Carmen Steffens. E sem mais delongas, indo direto pro próximo print, esse outro foi aprovado com limite de R$ 6.300,00. É isso mesmo, galera. Como vocês podem ver, um limite maior do que o outro, né? Como vocês podem ver aqui também, esse inscrito foi aprovado com limite de R$ 1.080,00 iniciais nesse cartão. E pra finalizar, galera, tem aqui esse outro print, tá? Esse outro cliente aí foi aprovado com um limitaço de R$ 30.000,00. É isso mesmo, galera. Um super limite aí liberado pra esse cliente no valor de R$ 30.000,00. Então tá aí, galera, alguns prints, né? De clientes que foram aprovados no cartão Carmen Steffens por esses dias. Muitos pensaram que ele parou, né? Que já não está mais aprovando. Mas ele continua se aprovando e liberando super limites, como vocês viram aí, né? Não tem limite menor do que R$ 1.000,00 no cartão de crédito da Carmen Steffens. Então, lá no início, se você solicitou o seu e foi negado, agora é a hora de você solicitar novamente e tentar ser aprovado nesse cartão de crédito na bandeira ELO, que possui dois variantes, tá? Então, corre agora. O link vai estar na descrição desse vídeo. E se você for aprovado, volte aqui e me conte qual foi o limite liberado pra você. Não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do canal Silveira Cartões de forma totalmente gratuita, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!